Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. Hoje nós vamos corrigir o livro A Conquista, Acredite, de matemática. Sim, matemática do quinto ano, porque vocês estão pedindo para eu fazer outras matérias, né? Vocês sabem que a minha paixão é língua portuguesa, mas como quem manda nesse canal aqui são vocês, os alunos, então vocês pedem e eu obedeço, né? Então vocês pediram para que eu fizesse correções de outras matérias, principalmente de matemática, então aqui está hoje a conquista de matemática do quinto ano e eu vou fazer das páginas 30 até a página 33, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, coloca aqui embaixo nos comentários as páginas e os livros e a série que você quer que eu corrija, beleza? Então tá, vamos começar, né, sem mais delongas, para a gente não atrasar o vídeo. Então vamos direto aqui, deixa eu dar o meu zoom e vou pegar também aqui a minha canetinha, a minha famosa canetinha marca-texto, que eu sempre uso nas minhas aulas. Então essa parte aqui da explicação nós vamos pular, vamos direto para cá, porque se eu ficar lendo tudo aquilo lá, o vídeo vai ficar muito longo, você já conhece as minhas aulas, eu vou bem direto para o que interessa. Então aqui a gente vai fazer uma comparação entre os números, tá? Nós vamos usar o sinal aqui, ó, esse sinal significa o sinal de menor e esse sinal aqui é o sinal de maior, você já deve saber, né? Então vai ficar assim, ó, letra A menor, letra B maior, letra C menor, letra D maior, letra E menor e letra F menor. Muito fácil, né? Agora, no número 2, escreva em ordem crescente os números das fichas a seguir, utilize o símbolo menor entre os números. Então, olha só, ordem crescente, você vai ter que simplesmente escrever do menor para o maior, tá? Então você vai fazer essa escrita aqui, vai colocar do menor para o maior e aí como é que a gente lê? A gente lê que esse número é menor do que esse, que é menor do que esse, beleza? Aqui no número 3, letra A, qual foi o ano que esse vestibular recebeu o maior número de inscritos? Foi no ano de 2014. Letra B, entre 2014 e 2021, qual foi o ano que esse vestibular recebeu o menor número de inscritos? 2019. Letra C, no total, o número de inscritos foi maior em 2015 ou em 2018? 2018, foi em 2015, ih, meu Deus, eu sempre faço isso com a canetinha. Foi em 2015, página 32. Nós temos aqui uma tabelinha com as notícias falsas nas redes sociais. E aí, olha, também temos gráficos sobre isso. Então vamos pra cá agora. Aí, olha, depois de toda a explicação, né, falando sobre os gráficos e tudo mais, nós vamos aqui, ó, pro número 1. De acordo com as informações dos gráficos, responda as questões. Em que ano foram registrados 2.400 desempregados nesse município? Foi no ano de 2020. Letra B, em que período a quantidade de desempregados se manteve a mesma? Foi em 2018 e 2019. Letra C, o número que indica a quantidade de desempregados foi maior em 2017 ou em 2018? Foi em 2018. E, opa, 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 peraí, deixa eu voltar aqui. Essa minha canetinha. E letra D, em que ano foi registrado o menor número de desempregados? Foi em 2016. Beleza? Então aqui nós finalizamos a página 33 do livro A Conquista de Matemática. Eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou. Eu acho que vocês vão gostar, né? De eu fazer várias correções de várias matérias. Mas coloca aqui embaixo pra mim que eu quero saber o que você tá achando. Coloca as páginas, tá? E é importante você colocar, gente, a série, né? Se é quarto ano, se é quinto ano. Se é sexto, se é sétimo. Porque às vezes vocês colocam só o número da página e eu fico sem saber, eu fico boiando aqui, tá bom? Então coloca bem explicadinho pra eu saber o que você quer que eu corrija. E qual livro você quer que eu corrija. Tá bom? Belezinha? Bom, então tá jóia. Essa aí foi a nossa aula de hoje. Por enquanto eu vou fazer, então, só português e matemática, por enquanto. E a gente vai andando devagarzinho. Depois, mais pra frente, eu vou fazendo de história, de geografia, de ciências com calma. Vamos aos poucos. E aí, gradativamente, aos pouquinhos, a gente vai ampliando as matérias, tá bom? Pode ser combinado assim, então? Então tá jóia. Então, ó, eu vou te esperar pra nossa próxima aula, que já é amanhã, hein? Se inscreve aí no canal, que amanhã eu te encontro pra nossa próxima aula. Até lá. Tchau.